Lá, Águia, Ney Motorhomes, Cristiano da Alphatria, Associação Nacional de Fabricantes, Traders e Reboxes, Reunir todos os fabricantes, Easy Trader. Tudo bom? Tchau! É nóis! Vou falar, provente! Chamou, chamou! E é isso! Música Tudo bem? Prazer! Fala, Daus, o que vocês trouxeram pra feira de bacana? Então, estamos participando pela terceira vez da Expo Motorhome. E hoje estamos aqui com o modelo T36, que já é um modelo de linha, nosso carro de entrada com 3 metros e 60. Travel 1.0. Vamos rapidinho lá dentro, rapidinho, sem sujar, sem sujar. Mobília de alto padrão. Olha que acabamento da Expo, pessoal. Canelas suportadas. Olha aqui. Dois metros de altura. Lixo ar condicionado é bem alto, ó. Paredes todas prensadas a vácuo. Muito legal. Mobília toda arredondada. Super bem distribuído, bem aproveitado. Tecido aqua-block nas dinetes. Banheiro amplo. Banheiro amplo. Abriu a luz e acendeu. Luz automática com sensor de presença. Vamos mostrar o outro box pra ele, ok? Box separado, esse aqui. É um box antigo que a gente não está mais... Aqui nós temos o Previo 1.0, que é o nosso maior sucesso de vendas. Um carro de 4,80. Rodado duplo. Por 2,27. Interna. Rodado duplo. Máquina de lavar interna. Lavado fora do banheiro. As mina pira. É. A mulherada gosta. 2,20 de largura interna. 2,10 de altura total. Então, um carro muito amplo. Você é alto, né? 1,87. Olha lá. Ainda sobra. É. Tem o carro... O que mais o pessoal elogia no nosso carro é acabamento de móveis. As crianças pulam a corda. E amplitude interna, que a gente prioriza muito. Fogão, microondas. Amalha aérea. Depurador da Dometic. Geladeira grande. Padedel. TV Smart. Janela de 1,20. Muito bom. Bom dia. Bom dia. Esse sim tá com box novo já. É... Em fibra. Váso sanitário K7 da Tetfor. Como é que abre aqui? Puxa pra fora. Puxa pra fora. Aí. A luz também com sensor de presença. Olha só que legal. Aquele banho noturno. Chega o Tropicana do churrasco. Não tem problema. Monocomado. Chique demais, hein? Chique demais. Isso aqui é uma prévia. Depois o pessoal entra no site. Claro. EasyTransport.com.br Tem uns tour 360 lá pro pessoal navegar dentro do trailer. Vou deixar o link aqui embaixo. Tem o nosso canal também. Instagram. Instagram. Arroba EasyTransport Trailers. E aqui nós temos o T39 que estamos lá. Lançando nesse evento. São 30 centímetros a mais que o T36. Os diferenciais dele. É a fibra agora em gel coat cinza fosco. É uma nova tendência de mercado. E a gente conseguiu desenvolver esse tom de cinza. Pra sair um pouco do branco. Porque todos os trailers hoje é muito branco, né? Então a gente quer dar essa diferenciada. A gente criou esse tom de cinza. E as grandes vantagens do T39 em relação ao T36. É que essa dinete já permite ficar com 1,80. Então aqui nós temos 20 centímetros a mais de dinete. Cabe a terceira pessoa pra dormir aqui. E o nosso box de banho já vai pra 80. Naquele carro lá é 70. Então aqui nós temos um box em fibra também. Que é confortável demais. Um banheiro muito alto. Que é confortável demais. Ó, vou entrar. Quem viu o nosso vídeo lá falando do banho. Aqui ó. 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 Eu sou grande, tá? Eu tenho 83. Ó. Ó. Sabó sovaco aqui de boa. Uma das vantagens que a gente tem nesse carro quadrado. De carroceria quadrada, de frente reta. É essa amplitude que a gente não perde aqui no banheiro. Então é um carro que permite que o banheiro fique muito grande. Isso traz muito conforto. Amarra um pouco mais no vento. Mas traz um conforto muito legal interno. Ganha um lado perto do outro. Perde do outro, exatamente. A nova cuba agora também toda em fibra. Com a proteção do fogo aqui interno em inox. O fogão já fica rebaixado na cuba que é pra escapar do vento. Tá. Então ele ameniza a questão do vento passando por cima desse fogão. Tá bom? Ó. Que boa altura, né? É toda em gel coat branco também. A peça já sai pronta, não tem acabamento, né? Muito bom. As sinaleiras em LED equipam toda a nossa linha. Também é muito bonita. Vem da Áustria essas sinaleiras. É produzida no Brasil, mas é por uma empresa austríaca. E todos os carros equipados com o sistema de freios e suspensão álcool. É, o que a gente nota, pessoal, é que assim, o acabamento dos trailers, cada ano melhora, né? Melhora, cada ano melhora. Com a tecnologia, com novos materiais, com... O fabricante também começa a tirar mais unidades, repetir mais, consegue melhorar o processo. E aí vê também, tem a concorrência, o cara precisa melhorar e tal. Exatamente. Então o mercado tá... O mercado se puxa. Tá ficando top. A concorrência é muito bom pra isso. Parabéns. Pra gente poder melhorar. A gente se vê três melhores por aí. Forte abraço. No YouTube é só digitar Easy Transport. Ou Instagram, arroba Easy Transport Trailer. Vocês serão muito bem-vindos lá. Valeu. Abraço.